Eu fiz uma ilusão atrevida E me dissesse uma verdade chinesa Uma invenção impossível em toda a mulher Tá ficando em uma luta na via Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe a vida apaga essa promessa E as vezes a gente faz Fiquei no caminho que eu nunca sou Fiquei na cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita de vida normal Mas o que é vida afirma Porque eu não fiz depois O cabelo começa uma dor É comer o pão que o diabo amassou Pegando a vida o que se vende melhor Senta, se acomoda, acompanha Vai em casa, toma um pó Vai no tempo, a tristeza vai passar Deixa pra amanhã tem muito tempo O que vale o sentimento Você gosta de salsa, não, né? Você gosta mais de eletrônica, né? Você gosta mais de eletrônica, né? Sempre se acomoda, dá vontade Vai em casa, toma um pó Dá um tempo que a tristeza vai passar Você gosta mais de maná Você gosta mais de la vida Você gosta mais de아 Você gosta mais de um pó Bebe, muito feliz Você gosta mais de um pó